Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim hoje trazer uma receita pra vocês. Ai gente, eu não sei fazer receita, não sei como eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o ingrediente e pelo título do vídeo, você já deve saber do que é essa receita. Sim gente, é doce. Gente, eu não sou assim, muito fã de doce, eu não como muito doce, mas não é nada por dieta, nem André, é que eu não sou muito fã mesmo. Mas eu decidi fazer porque eu tô com muita vontade de comer pavê, e de novo eu não sei onde que é pavê. A receita de hoje vai ser sem ovo, porque eu tava sem ovo. Mas dá pra fazer também com ovo. A minha vai ser sem ovo, então eu espero que vocês gostem. E eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou estar usando. Eu sou muito, gente, eu não sei se alguém é assim, eu não sei se alguém vai se identificar, mas eu sou muito pelo olhômetro. Mas, tipo assim, tudo que eu fazer eu vou falar pra vocês o que foi que eu usei, tá bom? Então pessoal, pra essa receita eu vou estar usando leite, né? Assim, lembrando que não é uma caixa de leite, mas eu vou estar usando leite. Toddy, né? Eu prefiro Nescau, mas aqui em casa só tem Toddy. Amido de milho, amazena, sei lá como vocês falam. Duas caixinhas de creme de leite e dois leites condensados. Aqui tem um pacote de bolacha, essa é da Marilã, e ela é de leite. E também, gente, eu nunca coloquei, mas eu também vou colocar dessa vez, eu vou tentar colocar uns granulado, ó, por cima. Aqui tem um aberto. Gente, coisa de ponto, né? Fechar com prendedor, mas esse prendedor tava novinho, então usei ele mesmo. Então eu vou colocar granulado por cima, gente. Eu nunca fiz com granulado por cima, mas eu vou tentar fazer com granulado. Vou começar pelo creme branco, gente. Então, pro creme branco, usar 250 ml de leite. E vou colocar na panela, sem ligar o fogo, tá bom, pessoal? Não repare meu fogão sujo, porque eu não limpei. Ainda sem ligar o fogo, eu vou colocar uma colher e meia do amido de milho, da maisena. E você esmeche com o fogo desligado ainda, até dissolver a mãezena, pra ela não empelotar. Gente, agora eu vou colocar meia caixinha de creme de leite. Esse creme de leite aqui, ele é o grande, né? Então eu vou colocar meia caixinha dessa. Lembrando, gente, que a minha receita é o tanto que eu quero fazer. Então a receita, o tanto, vocês podem aumentar ou diminuir. Agora o creme de leite, eu vou usar todo, porque ele é meio que a metade, né? Ele só tem 200 ml, então ele é pequeno. Então eu vou colocar uma caixinha. Agora sim eu vou ligar o fogo. Vou ligar no fogo baixo, tá, pessoal? E vou ir mexendo. Se vocês quiserem pegar uma colher maior, pode. Deixa pra não empelotar. E se vocês quiserem colocar essência de baumilha, fica a critério de vocês. Eu até tinha, mas a minha tinha vencido, então eu joguei fora. Gente, agora já tá borbulhando, já tá no ponto, ó. Ó, agora já borbulhou, já engrossou. E é esse ponto que tem que ser. Agora eu vou desligar o fogo. Esse é o ponto. Aí agora vocês reservem ele, né? Deixo aqui atrás. Gente, pra essa receita de chocolate, eu vou usar um pouquinho de margarina. Essa aqui, normal mesmo, qualquer homem que você estiver em casa, serve. Aí eu vou colocar só um pouquinho. Eu gosto, gente. Aí fica a preferência de vocês. Eu gosto pra não agarrar, né? Vou colocar também o toddy. Vou colocar de 3 a 4 colheres, gente. Vou colocar 3,5. Vou colocar uma colher e meia de maisena. Uma e meia, gente, porque a outra não tinha ido muito cheia. Agora é a caixinha de creme de leite, uma inteira, né? Agora, gente, eu vou colocar a metade do creme de leite que eu tinha colocado na outra. Ignorem o barulho da geladeira, gente. E agora eu vou colocar o mesmo tanto de leite. 250 ml, viu, gente? Mentidinha, sem ligar o fogo. Pessoal, agora eu vou ligar o fogo. Vou colocar em fogo médio. Depois eu vou pôr no fogo baixo, pra não queimar. Depois que borbulhar, vocês mexem mais um pouco. Ó, essa é a consistência. Tá bem grossa. Não dá pra vocês verem aí. Deixa ele descansando também. E vamos lá preparar as bolachas, né, gente? Vou abrir a bolacha, gente. E vou molhar elas aqui, ó. Fiquei leite nessa vasilhinha. Vocês separam uma, né? Pra vocês umedecer as bolachas e começar a montar aqui. Não deixe muito tempo aqui, porque senão ela vai ficar muito mole e vai quebrar. Começar a molhar as bolachas, né? Vou começar a passar elas aqui. Ó, vocês podem até colocar duas ou mais. Deixem ela aqui um tempinho. Cuidado pra não ficar mole, né? Como eu já falei. E agora coloca aqui. Aí vocês vão colocando aí do jeito que der na forma de vocês. Eu peguei o creme branco, ó. Peguei o creme branco. Deixa eu chegar pra cá pra mostrar pra vocês melhor. E vou colocar a primeira camada de creme branco. Agora eu venho com essa delícia de chocolate e vou colocar uma camada também. Eles vão do mesmo jeito com as bolachas. Agora eu vou vir com o branco de novo, gente. Tá meio apertado aqui, porque é por causa da câmera, gente. E vou colocar outra camada de branco. Então, gente, a última camada do branco tá pronta. Agora eu vou vir com as bolachas. Vou vir com as bolachas de novo pra cobrir ele. E depois vim com o preto. Agora eu vou vir com essa delícia aqui. E vou colocar por cima pra finalizar. Pessoal, agora eu vou vir com o granulado e vou jogar por cima. Lembrando que o granulado também é opcional. Então, pessoal, eu terminei de fazer o pavê. Tá aqui. Ai, gente... Tô doida pra comer esse pavê. É tipo aqueles testes de autocontrole. Eu vou ter que colocar na geladeira e deixar de duas a três horas. Pra ele poder gelar pra gente comer. Mas tá pronto. E ele ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês essa delícia. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Então é isso, gente. Vou ficar aqui agora com o meu pavê. É pavê. Olha pra comer. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E aí